Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Esta é uma faca que minha sogra usa em trabalhos no jardim. Como o uso desta forma não está bom, ela me pediu para improvisar um cabo. Será um vídeo rápido. Vou apenas mostrar este improviso. Considerando o uso da ferramenta, fiz uma limpeza razoável na lâmina, para depois desenhar o formato do cabo. Este é um pedaço de acrílico retirado de um monitor de PC. Já é sobra de um outro projeto. Como ele tem uma boa espessura, vai servir para improvisar o cabo. Música 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 A cola instantânea adere bem ao material. Isto facilita muito. Música 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 Vou usar rebites de alumínio, abri espaço para rebate-los. Música 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 Como o acrílico poderia quebrar, rebati com pancadas leves. Música Ficou bom, espero que tenha achado interessante. Muito obrigado a todos, um salve para... Jonathan Souza, Reinaldo Alves, Denis Lima, Ronaldo Ferreira, Rodrigo Cury, Compras Legais Maker, Laudemir Bezerra e Lucas Noa. Ajude o canal, curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Música Muito obrigado, até o próximo vídeo. Música